Fala galera, hoje o Direto da Toca, diretamente aqui da Toca da Raposa 2, treinamento do Cruzeiro nesta quinta-feira, a preparação, o time do técnico Pepa pensando agora no duelo contra o Palmeiras na segunda-feira, teve baixa no treinamento, tem a presença mais do que confirmada nos trabalhos normalmente de atacante que ficou fora dos dois últimos jogos, as impressões no treinamento, o diretor técnico Paulo Autori acompanhando, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, na sequência ative o sininho, estamos chegando com o Direto da Toca, diretamente aqui da Toca da Raposa 2, o time treinando e o técnico Pepa preparando o Cruzeiro para o duelo contra a equipe do Palmeiras. Segunda-feira, sete horas da noite, Allianz Parque, Palmeiras vem aí embalado depois da classificação na Copa Libertadores e vamos ver qual time coloca em campo o Abel Ferreira. Aqui no Cruzeiro, na atividade de hoje, a ausência, o Alisson, ele recebeu uma pancada no joelho direito no treinamento de ontem e hoje ficou fazendo tratamento, trabalho interno aqui na Toca da Raposa 2. Já o Bruno Rodrigues, treinando normalmente com bola, está recuperado do trabalho que ele fez, do fortalecimento muscular, do reequilíbrio e agora à disposição do técnico Pepa, o Bruno que ficou fora dos dois últimos jogos, sequer foi relacionado para o duelo contra o Atlético Paranaense e também diante do Botafogo. No Atlético Paranaense, aquele problema no ombro contra o Botafogo, esse trabalho de fortalecimento e agora o jogador totalmente liberado e à disposição do técnico Pepa. Aí é com o Pepa saber se ele vai ser titular ou não. No treinamento de hoje, acompanhando toda a atividade aqui na Toca, o Paulo Autuori, que agora é o diretor técnico, desde os últimos dias ele já trabalhando aqui na Toca, desde a segunda-feira, vem para fazer esse acompanhamento, um trabalho mais ligado às comissões técnicas aqui do profissional, também da base, também do futebol feminino e o Paulo Autuori acompanhando tudo aqui no dia-a-dia na Toca da Raposa 2, uma peça importante que o Cruzeiro traz para a gestão neste momento. Tem ainda muitos treinamentos, o Cruzeiro deve fazer pelo menos aí uma ou duas atividades no campo de grama sintética, que é o campo 3 aqui da Toca, até porque na segunda-feira lá no Allianz Parque será o trabalho no campo do Palmeiras, que é sintético também, então o Cruzeiro tem a estrutura para fazer aquele trabalho de adaptação. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!